É galera, Mitsubishi Lancer, top essa nave hein galera, o que que vamos aprontar aqui hein meus queridos? Ó, vamos colocar aqui o Aerofólio, o modelo Evo que é aquele modelo alto, bem bonitão, show de bola e vamos colocar também aqui o kit de spoiler lateral, personalizado na cor, né, bonitão nosso cliente já veio antes aqui, antes de mandarmos que esse kit tem que mandar pintar né, personalizar na cor bonitinho e tal então já fizemos a pintura e agora vamos começar a instalação aqui no kit, vamos ver como é que vai ficar e aí eu falo de cada detalhe, cada produto aqui que instalamos e outros que é possível instalar beleza galera? Então vamos arrepiar, bora lá! Finalizado hein galera, aqui o kit aerodinâmica aqui de Aerofólio, spoiler que acabamos de finalizar a instalação agora no Lancer ó, o Aerofólio, olha, show de bola, esse aqui é o modelo Evo, no mercado tem dois desenhos né, dois modelos aí que o mercado vende, comercializa que é esse modelo maior, que é o modelo mais esportivo e tem o modelo padrão, que é o mais baixinho, que seria o modelo GT a maioria que o pessoal vem atrás, pelo menos os últimos que eu vendi, sempre foi esse modelo aqui, mais bonitão, mais robusto, mais top né, mais a cara dessa nave aqui, muito top é bem fácil de instalar ela, porque a Mitsubishi já manda o local certinho de instalação, aqui na parte de baixo, como eu mostrei aqui na parte anterior do vídeo aqui, e uma parte que eu fiz o vídeo acelerado eu mostro aqui a fixação dele, que já vem marcado, já vem marcado o ponto, aqui vem três pontos de fixação aqui de cada lado já tá marcado na lata, então é só transpassar aquela parte e parafusar, ele também vem com uma borracha de vedação que já faz parte do kit, já veda essa parte aqui e fica bem fixado no padrão, no ponto original, onde a Mitsubishi já providencia o local certinho pra fixar o spoiler lateral ó, aqui ó, fixado também, ele vai fixado nas presilhas, né, ele tem umas presilhas que já vão, já vem, já fazem parte do kit e aí ele vai preso certinho nessa lateral aqui, olha que show, muito top ó, já dá uma robustez aqui na lateral e fica muito top beleza galera, esse foi o kit de spoiler, o kit aerodinâmica aqui do Mitsubishi Lança e também, da primeira vez que ele visitou a gente aqui, a gente colocou uma central multimídia aqui colocamos um aparelho de 7 polegadas, né, com câmera de ré, ó, com câmera de ré um multimídia Android, né, bem tranquilo de mexer, já tem um menu fácil de operar, né, ó aqui já vem vários aplicativos já instalados, né, como o YouTube, Netflix, o Wave, Spotify, o Play Store pra baixar outros aplicativos e fica show de bola, entendeu, acesso total aqui, rádio, Bluetooth, a câmera de ré bem legal, tem um lugar bem fácil ali de colocar no para-choque dele ali que não atrapalha e fica super discreto beleza galera, esse foi o serviço, ah, e lembrando, funcionando todos os comandos aqui, volume mais, volume menos ó, tudo funcionando aqui no padrão original e tudo plug and play, aqui pega uma moldura certinha, conexão, perfeito beleza galera, finalizado então os acessórios instalados aqui no Mitsubishi Lança mas ainda temos vários outros acessórios, vários outros produtos, eu tenho o Alarm original porque esse carro aqui não vem Alarm, ele só vem esse controle que faz o trava e destrava temos o Alarm Mitsubishi original, temos o módulo de subida pra quando apertar aqui o controle subir os vidros, temos também, tem o GAT Reboque, Antifurto aqui da roda, muito legal e vários outros acessórios se vocês quiserem conhecer mais acessórios, mais produtos pra equipação de Mitsubishi Lança vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e o nosso contato do WhatsApp onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time aqui da loja, galera galera, agradeço muito, hein, pra assistir o nosso vídeo não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima, valeu! tchau tchau